Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje, iremos contar a história dele, Lino Posebón. Um gaúcho, um tradicionalista, alguém que deixou sua história traçada aqui nesta terra. Margarida Constantin e José Posebón se casaram em 1938, tendo nove filhos. Dentre eles, Lino Posebón, que nasceu no dia 8 de abril do ano de 1945. Lino casou-se em 11 de setembro de 1971 com Nair Maria Brum, tendo cinco filhos. A mãe de José, Altair, Adir, Fernando e Charles. O casal morou em Linha Coronel Vieira e, alguns anos depois, vieram morar no centro da cidade de Gramado Xavier. Lino trabalhou como pedreiro, na agricultura com a sua família. Além do trabalho, ele sempre dedicava o seu tempo à sua comunidade, sempre contribuindo. Lino foi um dos principais fundadores do CTG Marechal Cândido Rondon, onde dedicou parte de sua vida a esta entidade. Nós estamos promovendo o quinto rodeio, crioulo do Marachal Cândido Rondon. O tempo ajudou, a polícia ensolarada e a gaujada estão atirando lá. Então começamos dando abertura no quinto rodeio do Marachal Cândido Rondon. Muito obrigado. Chegou o Pinho, recebeu, esse é o meu amigo Guilherme, depois eu trabalho na sequência. Tipo, tudo o que eu sei fazer, né, tudo aprendi com ele, né. Tipo, minha casa que eu tenho hoje que construí, né, graças a... Por estar sempre junto com ele, né, trabalhando. E sempre incentivou, né, a aprender. Então, pra mim, foi um grande pai, né. Ele foi uma pessoa divertida, aproveitou bem a vida, enquanto esteve junto com a gente aqui. Gostava de pescaria, pra ver do Rupardo, se ia de quarta, quinta-feira, voltava de segunda, não interessava. Também ele gostava muito de esporte, ajudou muito no clube ali, fez, se esforçou, formou time, disputou o campeonato interestital, tudo. Depois, o CTG, ele e o Jair Lima, fundaram, pelharam, muito companheirismo, mas tinha Zé Augusto, um ente, gente, Pedro José, falecido hoje, que é tudo companheiro pra ajudar, né. É, nós se conhecemos, tivemos cinco filhos, só homem, só gaúcho mesmo. E ele foi uma pessoa sempre honesta, trabalhador, né. Trabalhava pra fora, eu cuidava da família, e trabalhava também. E ele era uma pessoa, assim, que ele gostava de ir com os amigos, perto da noite, prosear, e dar risada, contar caos, e gostava de contar piada, e aquilo rodeava de gente em roda, aquilo era uma festa, né. E daí ele gostava de ir ali pra se divertir também, né, distrair a cabeça também, né. E aí, uns três meses antes, ele já pegava o corcel, né, o corcel vermelho, e já começava a arrumar, né, o parque lá, né, daí juntava mais o pessoal, né. E daí nós passávamos uns três meses antes, todo dia, praticamente, e ia lá no parque, e arrumava lá tudo que tinha que arrumar, né, e organizava, não todos os dias, claro, mas... Mas daí sempre juntava, né, bastante pessoal, né, tinha bastante amigos, tudo pessoas boas, né. E o mais divertido era sempre churrasco e festa, né, então ele juntava o pessoal lá, né, pra trabalhar, né, e sempre, no meio-dia, um churrasco, né, no mutirão, né, do pessoal, né. Ficou vários anos de CTG, até que a doença, no caso, não deixou seguir mais o... E era um cara cheio de amizade, parceria, e muito simples. Muito simples e sempre no meio do pessoal mais simples, sabe, que... Que ajudavam ele, não... E o CTG não cobrava nada, campo também não, era tudo um... Uma questão de ajudar, de ver que a coisa ia dar certo, que vamos fazer, vamos ajudar, e... Pra mim foi uma ótima pessoa, um ótimo, né. Ele gostava de reunir as pessoas, convidar, ir nas casas, vamos lá, vamos, gente. Daí pegava, quando tinha CTG arredores, assim, ele pegava um caminhão e botava a equipe do CTG, ia lá, pra dar uma mão também, como eles vinham, daí ele devolvia, né. Ele levava carne, fazia careteiro, eles comiam, bem tratado, não deixava eles na mão também, né. E daí, ele ia no seu outro CTG e também ele gostava de receber, né. E... E era legal, daí tu... Depois chegava no dia do evento, né, tu olhava, assim, todo aquele público, né, todo aquele pessoal, né, os laçadores, tudo, né. Daí tu via que tudo foi movido, né, por aquele grupo, né, de pessoas, né, e o teu pai tava junto naquele grupo, né. Então, acho que hoje, o que eu tenho pra dizer dele e da mãe que tá aí, que... O que eles têm foi tudo, nada ganhado, tudo pelhado, né, tudo na luta. Pra ele não tinha dificuldade, né, eles pegavam e enfrentavam, né, eles tavam lá no serviço, onde é que foram, eles sempre achavam uma solução, ele não era pessoa de desistir, né, ele tava sempre confiante no que fazia. Tem que muito agradecer, né, porque eu sempre queria fazer esse cavalgado homenajar ele, porque ele também homenajava os outros, né, fazia essas homenagens ali, né. Então, um dia eu quero fazer polino também, porque ele merece, né. Então, graças a Deus, temos aí. Em 1987, se manifestou uma úlcera nervosa. Depois de alguns exames, foi necessário fazer uma cirurgia. E ele foi diagnosticado com câncer no estômago. A partir dessa descoberta, foi feita outra cirurgia, para a retirada do estômago. Após algumas complicações, não resistiu. E faleceu em 30 de janeiro do ano de 2005. Lino, deixou para nós uma herança. O amor pelo tradicionalismo, pela cultura gaúcha, pelo cavalo, pelo rodeio, pelas nossas tradições. Que no dia de hoje, seja entoado o seu nome, seja cultivado a tradição que ele sempre amou. Aqui fica o nosso muito obrigado à sua família e a este homem que nos deixa saudade. Nossa homenagem a Lino Pozebon, em memória. Me ajuda pai, quero criar meus filhos, do jeito que meu pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos embecilhos, em acreditar no certo até o fim.